E você está tendo assim, velho? Se um dia eu pudesse ver Eu passava o primeiro Se pudesse parar de chover Meus primeiros erros são Minha mente virar e ao sol Mas só chove, chove Chave, chove Meu corpo virar e ao sol Minha mente virar e ao sol Mas só chove, chove Chave, chove Meu corpo virar e ao sol Minha mente virar e ao sol Mas só chove, chove Chave, chove Música Tchau, tchau, tchau